Atenção aí, VTR de Maré 5, todas as VTR de Maré 5, em homenagem ao cabo Cardoso, que neste momento está sendo sepultado, que teve sua vida ceifada na data de ontem, dando sua vida, servindo e protegendo nossa sociedade, um verdadeiro cão de guerra, um verdadeiro cão de guerra. Em nossa gloriosa Pemerge, em nosso glorioso 5º Batalhão, estão de luto. Esta maré determina um minuto de sirene ligada em homenagem ao nosso guerreiro. Atenção! Atenção! E quando nós entramos na polícia militar, nós juramos. Sacrificar nossas vidas Em defesa da sociedade Em defesa de cidadãos que não nos conhecem Cidadãos que muitas das vezes Nos criticam Mas isso não diminui a dor Não diminui o sentimento de perda Toda vez que nós perdemos um irmão de farda Estamos de luto Mas continuamos na luta Qual é o trabalho da Polícia Militar? Estamos nas ruas por você A CIDADE NO BRASIL